A primeira detonação para escavação do túnel de contenção das cheias foi realizada na quarta-feira. A obra está sendo executada por uma empresa de Minas Gerais especialista em túneis. A obra de contenção das cheias do Rio Marrecas em Francisco Beltrão conta com o aporte do governo do estado, onde estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais no túnel de mais de um quilômetro para escoar a água que exceder a capacidade do rio em caso de fortes chuvas e evitar outros episódios de alagamentos que desalojaram muitas famílias e causaram prejuízos incontáveis. Para solucionar este problema, começou a ser executada essa importante obra. Estamos fazendo um canal e um túnel. Esse túnel tem 1,187 metros, portanto, um volume muito grande de água que vai ser retirado no momento da enchente. Quando o Rio Marrecas subir, vai cair nesse canal e depois vai cair no túnel e nós vamos encurtar 9 quilômetros de rio. Todas as pessoas que moram num raio de 100 metros do local da explosão deixaram as casas e foram alocadas em um lugar organizado pela Prefeitura. Essas famílias terão de deixar as casas pelo menos mais duas vezes durante os trabalhos e receberão todo o suporte. Toda a equipe nossa da Ciência Social, do Meio Ambiente, todas as secretarias de saúde, todo mundo envolvido para que nós possamos dar tranquilidade e segurança para as pessoas. Temos um local de encontro, onde lá tem brinquedo para as crianças, tem um cafezinho. Quem quiser ir para lá tem o ônibus também. Agora, se não quiser ir, pode ficar num vizinho, num parente, num amigo, desde que fora do raio dos 100 metros, que é uma medida técnica exigida aqui pelos engenheiros e pela empresa responsável pela detonação. A primeira detonação foi aberta com 450 quilos de explosivos. Eles foram responsáveis por quebrar um lajeado no desemboque do túnel. A partir do momento que a equipe terminar as detonações a céu aberto, começa a trabalhar no túnel, que é a grande obra de contenção de enchente. As outras detonações serão subterrâneas. Começam daqui a dez dias. Nós temos um cronograma para escavar 1.174 metros. Nós vamos trabalhar 700 metros nessa frente e 474 na outra frente. Como é uma região com menos população, a gente prefere avançar mais por aqui do que avançar na outra frente. A partir do momento dos encontros do túnel, e essa atividade, acreditamos, está pronta com dez meses, a gente conclui uma etapa da obra. A equipe realizou vários estudos do local para poder calcular a altura e a largura do túnel. Foi projetado para ter cinco de largura por oito de altura. Nesta primeira etapa, vão ser escavados cinco por cinco e depois vai ser um rebaixamento de três metros. A condição geológica demonstra que o túnel tem uma competência muito boa, então não há necessidade de revestimento. O que seria o revestimento? Seriam aplicações de concreto nas paredes e tirantes para aumentar a resistência dessa escavação. Se durante a escavação a gente sentir que a qualidade da rocha não é o que apresentou a sondagem, aí a gente vai propor melhorias para essa rocha, ela não vinha a desmoronar.